Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo e com novidade, olha o que eu recebi aqui, ó, caixinha da Hot Wheels, caixinha nova que vocês gostam, set novo Velozes e Furiosos, caixa exclusiva, ó como vem, ó, olha que legal isso aqui, e esse é o vídeo de hoje que a gente vai abrir, estamos aqui num improviso, pra quem acompanha esse canal aí com frequência, né, sabe que o nosso estúdio tá ficando pronto, vou dar um spoilerzinho aqui pra vocês, a última vez que apareceu, a parede ainda tava sem massa, agora já tá com massa, e agora o processo é rápido, então se você gosta desse tipo de material, que é Hot Wheels, Matchbox, carros em miniaturas, se inscreva nesse canal, são dois vídeos por dia, às duas da tarde e às oito e quinze da noite, tudo sobre esse mundo, o que vai chegar, o que chegou, mostrando os detalhes, quais as tendências, convenções, enfim, a convenção de carros em miniaturas no Brasil, que é o Salão da iCast, os lançamentos da nossa marca, a MG Minis, dentre muito outro conteúdo que a gente traz aqui pra vocês, então, se puder também, se tem tudo aí no botão de curtir, roda a vinheta, bora pro vídeo. Bom, não tem muito o que falar, a não ser, a gente ir pro estúdio, mas é bacana, hein, vem uma outra caixa dentro dessa, então, contém cinco miniaturas, e é o que é o mais bacana, ó, Hot Wheels, Fast and Furious Bundle, new item, ou seja, item novo. Vamos ver o seguinte, vamos ver aqui, ó, Made in Thailand, 2021, atrás nada, o outro lado também nada, aqui, o que vem aqui também nada. Mas, enfim, vamos pro estúdio, bora abrir. Então, vamos lá, tem aqui o Matel, Matelzinho aqui, Bundlezinho, vamos abrir aqui, ele é meio lacradinho. Os caras mandam assim direto, o cara tá doido. Vamos ver, acho que é só esse lado que abre. É só assim mesmo. Olha, já dá pra ver em Fast and... Que massa, cara, adoro. Aí, é uma novidade, né, as miniaturas... Primeira vez que já vem no formato Luzi. Então, esse aqui é o conjunto de Racer's Edge. A gente já mostrou esta embalagem num vídeo de caça, né, que o cara que trabalha na GM já tinha um desse, por ele ter que licenciar o produto. Aqui, não sei se vocês perceberam, é como se fosse aquele metal em volta de uma placa de veículo, né, Fast and Freels, Mattel, Fast and Freels, Fast and Freels, Hot Wheels Premium, ou seja, Hot Wheels com pênalti de borracha. Aqui, a parte de trás, vem aí o que vem dentro, né, Mazda RX-7, que já saiu também na série lote B do Velocity, Hot Wheels Premium. O Toyota... Toyura Supra, né, o Toyura Supra saiu na caixa Premium, aquela... Aquela caixa que a gente abre aqui, né, dos packs. Nissan Silvia S15, Ford Escort RS 1600 e o Impala 1961. No caso, não é nenhuma novidade, né, porque todos eles já lançaram separadamente em outra embalagem. Porém, é bem interessante, pô, pra você guardar nessa caixinha aqui, sei lá, eu grado nessas coisas, né. Vem lacrado e, vamos ver aqui agora, eles vêm luzes já, pessoal. Deixa eu arrumar a câmera. E olha que beleza, ó, você abre aqui, eles já estão luzes, ou seja, eles já vêm abertos. Ó, vem assim, ó. E, pessoal, é uma tendência de todas as... Todos os sets de 2022 conter essa caixa. Vamos abrir aqui um por um pra mostrar pra vocês. Vamos começar aqui por esse aqui, que é o Mazda RX-7, né, pneuzinho de borracha, hein, mostrando pra vocês, base pintada. Top, hein. A gente pode até mostrar aqui o que ele saiu na embalagem, peraí. Eu não vou ter todos pra mostrar na embalagem que ele saiu, mas só pra gente fazer um comparativo aqui e mostrar pra vocês, ó. Primeira lateral, Toyo Tire, a parte da frente. Interna Caramelo. A outra lateral. Essa miniatura, a primeira vez que ela lançou na série Primeiro foi em 2018. A placa ali, 4C, B, D, 6, 2, 6. E aí, pessoal, eu tenho essa daqui, que é quando ela lançou no Original Fast, que foi o lote B do Velozes e Furiosos Premium. Então, vamos fazer um comparativo aqui, vamos ver se mudou alguma coisa ou não, né. Aparentemente, nada mudou. Apenas produziram de novo, né. Os demais, já que esse aqui, né, nada mudou, a placa também é a mesma, tudo igual, gente. Nada mudou. Então, e aí, compraria de novo por ter esse novo conjunto, se você é dessa franquia ou não. Eu consegui várias unidades disso aqui, então foi muito bacana, especialmente por causa desse aqui, esse Supra. É uma miniatura que o pessoal gosta muito, né. Inclusive, todo vídeo eu brinco com vocês aqui nos comentários, né. Quem não é inscrito não consegue comentar, mas se inscreve aí e comente aí com a gente. Olha aqui que bacana. Isso aqui tem um custo bacana, né. Só que chegou aqui pra mim na casa dos 28 dólares, 20, não, um pouquinho mais, 29 dólares, né, porque tem imposto. Olha que bacana. Esse Supra tá sensacional, é um dos carros mais tops da série JDM, né. Que os JDM são os carros domésticos japonês, né. No caso, a tradução é uma base pintada, pena de borracha. Que é Japanese Domestic Cars. Na verdade, é models, né. Japanese Domestic Models. O Silvia aqui, top demais também, uma das miniaturas mais top que saiu aí no Veloz e Furiosos. Tá ficando bacana essa coleção aqui, hein. Aliás, os caras pegaram, tipo assim, os melhores, né, cara. Pneusão de borracha aqui também. Base pintada. O menos legalzinho aqui, mas também é legal, é esse Scorch, né. Que esse detalhe aqui, eu nunca tinha percebido esse detalhe aqui. Esse detalhe aqui, ó. Se alguém subir aí. Volante ao contrário, olha que bacana do Scorch. Volante ao contrário. Plaquinha aí, pneuzinho de borracha também, essa miniatura bem borrachuda, inclusive. Os Mail Indy 2022 vão vir tudo com essa roda. Falamos no jornal daqui a essa semana. Os farolzinhos de milha. Que bacana essa miniatura, né. Rui não, não é feia não. Fortezinho. Scorch. E o Impala, né. O Impala aí que veio no lote G. Do Veloz e Furiosos. Eu acho que a gente já tinha aberto aqui no canal. Eu já tinha o canal nessa época. Mas olha que lindo isso aqui, cara. Adoro essa roda também. E ficou muito legal quando uma é maior que a outra, né. Impala vermelhão. Chevrolet aqui na frente. A outra lateral. E os seis farolzinhos ali. Top, a base não é pintada, mas... Bem bacana. E aí, pessoal. Fala pra mim. Na casa dos 30 dólares o custo, né. Nos Estados Unidos, obviamente, né. E isso aqui, até onde eu sei, exclusivo. USA. Não vai ser vendido nos mercados. E nem... Nem nada mais. Vocês... Comprariam ou não? Lógico que já tem um mercado paralelo aí de 60 dólares fácil. Mas olha que foto linda que fica. Rapidinho, só pra concluir o vídeo. O que eu mais gostei... O que eu menos gostei foi o Escort. Deixar ele aqui de quinto colocado. Caiu tinta. Dei aqui, ó. Escorte, escorte. Calma, véi. Quarto colocado aí, eu vou pro Mazdinha. Né. O que a gente acabou de mostrar aqui. Lacradinho. Terceiro colocado vai para o Silvia. Deixa nos comentários a lista de vocês. Quero saber a opinião de vocês. Segundo, o Impala. E o primeiro, sem dúvida alguma. Mas eu sou fã desse Supra. E acho ele muito top. Olha, até na imagem assim ele é lindo. Então agora sim, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, já senta no botão de curtir. Para ajudar a gente a finalizar nosso estúdio. E trazer ainda mais conteúdo top aqui para vocês. Finalizar o teto. E a gente não precisa gravar mais assim. Né. Veloz e Furiosa, uma franquia muito top. Deixe os comentários, a opinião de vocês. E veja o meu comentário que eu marquei aqui. Tenha certeza que o YouTube não te desescreveu aqui do canal. Porque eu tenho recebido relatos que muitos estão sendo desiscritos. Porém ainda continuam recebendo a notificação. Se tiver tempo, assiste os próximos dois que vão aparecer na sua tela. E eu volto daqui a algumas horas. Porque são dois vídeos por dia. As duas da tarde, as oito e as da noite. Tenha certeza de seguir meu Instagram também. MG Minis Daicast. Aliás, só MG Minis. Tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma